O quadro Me Chama Que Eu Vou de hoje é sobre alagamentos. Os moradores do bairro Fátima já não aguentam mais as cheias provocadas pelo rio Bupeva. Segundo eles, há mais de 20 anos o rio não passa por limpeza e a cada chuva a água toma conta da rua e das casas. Vem cá, é o Me Chama Que Eu Vou. Roda o quadro pra gente. Oi, gente boa, estamos aqui no bairro Fátima, na rua Oswaldo Bitteldrum. O problema pra essa comunidade aqui, pra esses moradores que estão aqui comigo aqui, ó, é esse que você vai ver agora. Dá uma olhada nos entulhos que estão no rio que faz fundo a várias residências dessa rua. fica bem no fim da rua. Sujeira que não acaba mais. Há 21 anos, um morador já convive com essa situação. Não é limpo. Dá uma olhada como fica a rua depois de uma, não uma forte chuva, uma chuva comum. Olha só essas imagens. Você está vendo imagens de poucos dias atrás. Isso é uma situação normal, comum para os moradores dessa rua. Difícil conviver com uma situação onde você não é ouvido, depois de vários protocolos, de várias vezes buscar uma resposta do poder público, né? Bem difícil. São 21 anos convivendo com esse problema aqui, a comunidade aqui da rua. E não só a comunidade dessa rua, mas todo o bairro aqui sente isso. Então, chegou um ponto que a gente teve que procurar vocês pra ter um retorno da prefeitura, porque tá difícil. Qualquer chuva, já alaga a rua toda e a gente passa um problema aí de ter que, toda vez que chove, levantar um móvel. E não importa o horário que a chuva vem, ou pouco, ou grande, alaga e entra dentro das casas. E você já teve inúmeros prejuízos com isso? Já, já. Tem vizinhos ali que perdeu até a casa, teve que ser demolida. Já foi levantada casa, muitas aqui, perdi móveis, né? Então, é uma situação bem difícil pra nós conviver 21 anos sem qualquer ajuda da prefeitura na manutenção do rio. Você também teve prejuízo, você mora do lado de lá do rio. Difícil também viver assim, né? Sim, sim. Eu já tive prejuízo, tive que levantar minha casa em 25 centímetros, por causa da enchente. Não cheguei a perder nada porque eu estava em casa no dia da enchente maior. E o nosso problema começou a partir de 2009, foi que se agravou bastante. Foi a partir do momento que o pessoal começou a construir junto a margem do rio, levantar muros e estreitar o canal do rio. E hoje a gente enfrenta uma dificuldade que toda a água do Agulhas Negras e Rua Fátima é direcionada tudo pra esse canal do rio. Com esse estreitamento do canal, não tem como. E eu tenho a coleção de protocolos, fundemos desde 2009, 2011, e até hoje a gente não teve retorno nenhum. Pois é, gente, uma coleção de protocolos. Essa é nova, nunca tinha ouvido essa não, hein? Pois é, o me chama que eu vou estar no bairro Fátima pra ver se alguém pode limpar o rio Bopeva. Desse jeito você já viu. Nós vimos. Não dá pra ficar. É, gente, a Prefeitura de Joinville informou que foi feita a licitação para a contratação do serviço de limpeza de valas e rios. A orientação é que os moradores reforcem esse pedido na ouvidoria do telefone 156 para que seja colocado na programação. No momento, as ações estão em leitos da região central, depois será feita na região sul. Sempre importante, né? Fazer esse registro no 5B e também entrar no site da Prefeitura.